Fala galera, tudo beleza? Então estou aqui com mais um vídeo pra vocês, como podem ver, estou aqui novamente no Anime Soul Simulator X. Bom, basicamente no vídeo de hoje estamos aqui novamente na minha conta principal, que vamos finalmente continuar aqui pegando mais primordiais ainda. E sério, dessa vez não vai ser primordial que vai mudar pouca coisa aqui, definitivamente vai mudar muita coisa realmente aqui nos meus atributos. Então já bora começar logo de uma vez. Bom, primeiramente, a primeira coisa de todas, o que que eu vou começar a fazer? Boa pergunta, eu nem sei, eu nem decidi nada, mas eu vou decidir aqui junto com vocês basicamente. Bom, primeiramente, a primeira coisa de todas é que eu preciso ainda fazer mais Reinhard, sim, eu ainda preciso fazer Reinhard, pois é né. Eu sempre esqueço de fazer as coisas aqui, mas acontece né, eu tenho 12 aqui e 12 provavelmente dá pra fazer mais um Reinhard no mínimo aqui basicamente. Talvez eu tente fazer um Reinhard por vídeo aqui, no caso né, eu não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar ao máximo no caso. Beleza, bom, bora lá então, bora começar aqui realmente. A primeira coisa de todas é decidir realmente o que que eu vou pegar. E eu acho que sinceramente eu vou pegar aquilo lá que eu falei que eu não tinha pegado ainda no momento né, tipo, eu falei no vídeo passado que eu não tinha pegado, que eu ia pegar depois. Por causa daquele coisa lá que atrapalhou tudo, eu acabei não pegando também, que é a Muscle Skill. E então, nesse vídeo aqui definitivamente eu vou tá pegando esse coisa, que é literalmente a última coisa eterna que falta na minha conta. Eu já peguei tudo o resto, só falta isso. Então vamos lá, logo de uma vez fazer as outras coisas, beleza. Bom, primeiramente então, o que que eu vou começar pegando? Eu acho que sinceramente vale a pena começar com Curse Token aqui no caso. Afinal, tipo, eu tenho literalmente 50 mil Itens de Curse Token e não é tão difícil pegar aqui no caso. Tipo, e vai aumentar só o meu Damage, então não vai aumentar tanto a energia. E pegar o Malibu Light Shire aqui com certeza é uma coisa muito boa. Eu já tô com o Book Spin no máximo, então não tem problema aqui. Eu acho que dá até pra fazer bem rapidamente isso aqui, sinceramente. E literalmente acabou de acontecer uma extrema, então não vai ter uma extrema exatamente agora pra começar. Então, é isso. Bora lá. Bora começar logo de uma vez fazer essas coisas aqui no caso. Porque, literalmente, eu preciso aumentar meu Damage pra depois fazer os portais de Rank S. Porque não adianta nada eu fazer os portais de Rank S agora se eu não conseguir chegar no máximo possível lá no caso. Tipo, quanto mais longe eu for, mais Drops eu vou pegar. Então vale muito a pena mesmo. Então só bora lá, bora começar. E uma coisa básica aqui, antes de tudo, eu vou tá fazendo apenas portais de Rank Médio, Fácil e Extremo aqui no caso. Pelo simples fato que eu ainda preciso upar a Zampacto. Então sim, enquanto eu estiver fazendo essa série basicamente aqui, eu vou tá upando a Zampacto. E no futuro aqui, eu posso pegar finalmente os coisas de Drops na Zampacto aqui, que é a Shikai. Tipo, tá bem perto, sinceramente. Só falta upar 9 níveis aqui da Heiatsu, mais 30 níveis aqui do Espírito. E daí finalmente eu vou chegar na Shikai. E eu sei que isso aqui é praticamente que tá faltando, eu acho que uns 30 mil aqui, tipo, no total. Ou 40 mil de itens. Então, é, vai demorar um pouquinho com certeza, mas com a quantidade de Drops atual que eu tô tendo, não vai ser problema nenhum. Então só bora lá logo de uma vez, bora começar a girar aqui. E boa sorte pra mim, né? Tipo, se eu pegar aqui antes do Piri, iria ser incrível, de verdade mesmo. Mas a chance de pegar um Primordial sem Piri é muito baixa, de verdade mesmo. Então só bora lá, bora girar logo de uma vez. E eu volto já com vocês quando eu tiver finalizado aqui de girar basicamente. Eu não sei na real se eu vou voltar quando eu tiver finalizado ou quase finalizando. Mas é isso, só bora lá então. Vamos começar a girar aqui e eu volto já com vocês. Ok, tô de volta aqui. Terminei de tirar as Curse Techniques. Então vamos ver se eu peguei alguma coisa. Beleza, não peguei aqui nada. Então agora eu vou ter que farmar ainda mais itens pra poder pegar aqui, infelizmente. E como vocês podem ver, eu já girei um total de 65 mil. Então tipo, eu fiz lá as Dungeons no caso e com isso eu peguei mais enquanto eu tava fazendo aqui realmente os coisas. Tipo, seria legal se fosse uma fruta aqui, por exemplo, da Fênix, né? Até hoje eu nunca peguei a Fênix, curiosamente, né? Não sei se ela dropa lá comprando no caso, porque eu não tentei ainda. Em breve eu vou estar tentando, tipo... Porque não tem outra maneira que eu vejo de pegar a fruta aqui dessa Fênix. Sinceramente, se não der pra comprar a Fênix, aí vai ser meio complicado. Mas sinceramente, é isso, né? Beleza, deixa eu ver só que fruta que apareceu aqui. Eu acho que vai ser uma fruta meio meme, com certeza, mas tipo... Só pra desencargo de consciência, né? Já que acabou de spawnar aqui, pode ser que seja alguma coisa boa no caso. De verdade, eu não sei qual fruta que é. Bom, definitivamente era uma fruta bem ruim, né? Tipo, invisível. Literalmente é a pior de todas. Beleza, bom, bora lá então. Vamos ver aqui o que eu posso fazer agora no momento. Bom, eu tava pensando aqui a outra coisa que eu ia fazer enquanto eu girava Curse Technics também, no caso. Eu pensei em girar passiva, mas de verdade, girar 200k nesse vídeo, eu não sei se iria dar muito certo. Afinal, esse limite de 50k é muito malvado. Se fosse 100k o limite, beleza, daria pra fazer 200k tranquilamente. Afinal, eu demoro, tipo, cerca de meia hora pra girar 50k. Então, seria duas horas no total pra girar 200k ali no caso. Então, é, seria tranquilo, realmente. Mas, de verdade, eu acho que eu vou deixar esse coisa aqui da passiva pra um próximo vídeo. Porque, sinceramente, pegar agora não vai ter como. Beleza, bom, bora lá então. Bora escolher outra coisa que eu possa girar pra pegar primordial aqui. Bom, sinceramente... É, não tem muita coisa não. De verdade, né? Tipo, de verdade mesmo. Deixa eu ver. Uma coisa mais fácil, talvez. É, que técnicas, né? Mas que técnicas é meio difícil de dropar. Então, é, mais de que técnicas mesmo. Bora pegar a Hakai aqui. Vamos aumentar literalmente só o damage nesse vídeo aqui, pelo que parece, né? Tipo, vou pegar uma coisa de damage depois. Tô pegando umas coisas de damage agora. Então, literalmente nesse vídeo aqui, eu vou aumentar em muito meu damage, realmente, pelo que parece. Então, vamos lá. Bora girar aqui rapidamente. Porque, bom, que técnicas, como todo mundo sabe, só dropa lá nas dungeons. E, já que eu tô fazendo dungeon, então não é problema nenhum aqui pegar as que técnicas. Então, bora lá. Vamos girar aqui. E eu volto já com vocês quando tiver girado todos os 50 mil aqui, no caso. E, talvez, um pouco mais. Então, é isso. Só. Bora. Ok, vamos lá. Tô de volta aqui, novamente. Já terminei de girar aqui as que técnicas. Então, vamos ver se eu peguei alguma coisa. No total aqui, vamos ver quantos que técnicas eu já tirei. 59.1k. É, normalmente eu fiz coisas ali e consegui mais que técnicas por isso. Então, vamos ver agora se eu consegui aqui a primordial na sorte ou não. E, ok. É. Como vocês podem ver, realmente, eu vou ter que pegar no pírico, como eu imaginei, né? Tipo, é meio confuso, porque eu nunca consigo pegar nada nessa conta aqui. Mas, ok. De boas, acontece. Bom, já bora colocar aqui os upgrades, né? Já que eu tô aqui do lado, já. Então, já bora colocar aqui alguns níveis. E, simplesmente, quase 20 mil dá pra colocar no nível 29. Eu acho que é meio caro demais, né? Tipo, no total, 40 mil itens aqui pra upar reiatsu pro nível 29 apenas. Ok. Daqui a pouco eu já consigo colocar no nível máximo aqui o damage, pelo menos, né? Então, já vou ter o damage no nível máximo daqui, no caso. Depois vai faltar outras coisas aqui pra upar, com certeza. Mas, tipo, só de ter esse aqui já é uma melhora muito boa, no caso. E uma coisa legal é que eu já tô com 17 portais de rank S. Depois eu vou começar a fazer portal de rank S sem parar pra poder pegar o Sword Saint, com certeza. Mas, tipo, no caso vai demorar um pouquinho pra isso. Então, vamos lá. Bora agora. Literal, eu acho que começar a girar novamente Curse Technique. Deixa eu ver. Talvez eu acho que eu vou ter que formar um pouco, né? Porque, literal, eu não tô conseguindo dropar o suficiente aqui, no caso, nas dungeons. Tipo, mesmo dropando uma quantidade boa, meio que eu não tô tendo sorte aqui. Então, eu acho que eu vou ter que fazer portais pra poder pegar aqui mais Curse Techniques aqui, no caso, né? Tipo, e tudo mais. Porque, basicamente, é bem fácil de pegar, de verdade mesmo. Só que o problema é que demora a começar mesmo as dungeons. Afinal, eu tô só fazendo a extrema, a média e a fácil, assim como eu disse anteriormente. Eu tô ignorando a insana e a hard. E deixa eu ver uma coisa. Será que eu ganhei aqui alguma aura? Tipo, eu não vi se eu ganhei alguma aura. Então, é interessante saber se eu ganhei aura mítica aqui ou não. Porque a aura mítica aqui, definitivamente, é muito quebrada. Então, vamos ver. E não, não aconteceu. Beleza. Então, aqui temos 100 aura mítica ainda. Não veio coisa mais de drops, né? Porque a aura mítica aqui dá muito melhor de drops. Mas, fazer ok. Então, bora lá. Vamos logo de uma vez aqui fazer as dungeons aqui. Pra poder pegar, no caso, mais um pouquinho. E depois poder continuar girando aqui o coisa da Curse Techniques. Porque daqui a pouco eu já tô pegando a Curse Techniques aqui no Piri, basicamente. Então, só bora lá. Volto já com vocês. Vou formar um pouco de itens. Acho que eu vou fazer essa média. Depois vou fazer um pouquinho de portal pra pegar mais itens aqui também. De poder girar lá as coisas de Key Techniques, né? Afinal, é meio difícil pegar as Key Techniques. Então, só bora. Vamos fazer rapidamente. E eu volto já com vocês com o resultado. Então, é isso. Só bora. Ok. Tô de volta aqui depois de um tempinho. Eu já farmei alguns itens. Mas, infelizmente, assim como eu disse. Os coisas de Key Techniques só dropa dentro das dungeons aqui, no caso. Eu fiz a dungeon média e a dungeon fácil. E, com isso, eu consegui pegar 3k de Key Token. Sério, dropa muito pouco Key Token. Então, Key Token aqui vai ser, provavelmente, o pior dos meus problemas, basicamente. Mas, dá pra mim já pegar aqui uma das coisinhas. Afinal, eu já consegui farmar, literalmente, quase 50k aqui de Curse Token. E, com essa quantidade de Curse Token aqui, basicamente, pegar o Primordial não é problema nenhum aqui, no caso. Então, já posso, com certeza, pegar este Primordial. Mas, antes disso, deixa eu dar uma passadinha aqui no mapa 5. Porque eu tenho ainda que fazer o último upgrade aqui, basicamente, do ataque. E, também, além disso, tem mais uma coisinha que eu preciso fazer aqui, no caso. Então, já bora fazer logo de uma vez. Aqui, prontinho. Rei Atsu. E, agora, coloca em Espíritos. Tem, agora, multiplicador de Souls maior, né? Coisa boa aqui, com certeza. Já coloquei aqui, então, meu upgrade de Damage no máximo, aqui, basicamente, das Impacto. E, agora, bora lá. Porque, agora, eu vou fazer uma coisa que vai aumentar ainda mais minha energia. E, sinceramente, eu vou ter que sofrer um pouquinho depois pra pegar outro personagem melhor. Mas, por enquanto, eu vou usar um daqueles personagens exclusivos que eles dão aqui, por exemplo, nas roletas e tudo mais. Coisa de passe. Porque, simplesmente, aqui, eu já, literalmente, tô com 100k de barra de ouro. Então, já bora aqui, literal, comprar mais um slot aqui do Guardião. E, dessa vez, um slot de energia. Eu já tava planejando comprar aqui, slot de companion. Precisava de mais três. Acabei nem pegando aqui os personagens eternos depois pra isso. Mas, fazer o quê? Depois eu me preocupo com isso. Vamos colocar aqui a Scarlet Prince, por enquanto. Que ela é a única que tá com o prodígio aqui dos meus personagens. E, com isso, eu ganho um pouquinho mais de energia e tudo mais, né? Afinal, todas as passivas aqui também contam. Então, isso aqui vai valer bastante, realmente, aqui, no caso. Deixa eu ver até uma coisa. Quanto de energia eu tô ganhando? 335. Sem ela, eu tava ganhando quanto? Deixa eu tirar aqui. É, o pior é que não dá pra desequipar, né? Deixa eu equipar um mais fraquinho. 335, eu tava ganhando sem ela aqui. 331. É, é uma diferença boa, né? De 331 pra 335. Isso porque faz uma diferença ainda maior quando, por exemplo, eu equipo as espadas de energia e tudo mais. Então, mesmo que não seja um personagem tão forte, ainda assim faz uma diferençazinha minúscula aqui pro meu ganho de energia. Eu sei que o que mais vai aumentar nesse vídeo aqui vai ser meu ganho de damage. Tipo, isso é certeza absoluta. Mas, é bom colocar alguma melhora aqui de energia de vez em quando, né? Então, só para lá. Agora, novamente, vou voltar a girar aqui no mapa 1, basicamente. Que daí, finalmente, eu vou ter liberado aqui, no caso, a primeira coisa primordial deste vídeo. Já vou ter 10x de damage aqui nas Curse Techniques. Eu sei que não vai mudar muito, porque eu já tô com 5x. E, tipo, sinceramente, a única coisa no jogo que eu posso mostrar meu damage é na Dungeon Rank S. Porque, tipo, tudo o resto eu já consigo solar muito facilmente com a energia que eu tô aqui, no caso. Então, só bora fazer essa extreme aqui rapidamente, porque eu preciso de mais portal de Rank S e tudo mais. Então, vale a pena fazer. Então, só bora lá. Vamos lá. Vou fazer aqui. E daí, eu já vou continuar girando aqui, no caso, as coisas aqui que eu falei anteriormente, que eu ia girar. E daí, eu volto com vocês com o resultado lá, logo de uma vez, pra poder pegar aqui a primordial do Curse Techniques, finalmente, né? Finalmente, eu vou pegar mais uma primordial aqui, no caso. Então, é isso. Só bora. Ok, vamos lá. Tô aqui de volta, basicamente, depois de um tempinho. Já terminei mais uma Dungeon aqui, porque, literalmente, eu tô precisando dos itens lá, como eu disse, pra girar o Key Token. E, bom, basicamente, eu já consegui aqui a quantidade necessária, realmente, de giros pra poder pegar o primordial de Curse Zone, basicamente. Eu já tô errando tudo, como vocês podem ver. Já faz um bom tempo que eu tô aqui girando. Então, já bora lá, logo de uma vez, pegar o primordial, finalmente, aqui, junto com vocês, basicamente. E, dessa vez, ficou salvo, né? Tipo, duas vezes não ficou salvo aqui, quando eu peguei. E, dessa vez, ficou salvinho, certinho, aqui, a Malevolent Shire, que é, literalmente, a expansão do domínio do Sukuna, né? Então, uma coisa interessante aqui, agora, eu tenho o primordial, também, do Sukuna, basicamente. E, com isso, aumentei meu dano em duas vezes o que era anteriormente. Sinceramente, isso aí aumenta quase nada. Tipo, de verdade, aumenta quase nada, realmente, primordial, comparado ao Eterno. Mas, já é uma melhora muito boa, com certeza absoluta. Então, vamos lá, bora pra próxima coisa, logo de uma vez. Bom, o que que seria a próxima coisa? Eu ainda não peguei a quantidade necessária de que técnicas aqui estão sem chance de eu poder pegar no momento atual. Mas, a próxima coisa aqui é o que eu falei mais cedo, no caso. Vamos, finalmente, pegar aquele último Eterno que eu ainda não peguei aqui, por motivos que eu não sei qual. Tipo, sinceramente, eu não sei qual o motivo de ter ficado aqui sem pegar o Eterno, basicamente. Mas, bora pegar esse Eterno logo de uma vez. Porque eu acho que é, literalmente, a única coisa aqui do jogo que eu não tenho o Eterno, basicamente. Que é o Muscle Token. Eu já tenho o Eterno de tudo o resto. E aqui, exatamente esse, não tem no caso. Mas, beleza. Bora lá, então. Vamos logo de uma vez girar aqui. Já tenho 50 mil. Então, tipo, mais do que suficiente pra poder pegar logo o Eterno daqui. Se eu pegar na sorte também, GG, perfeito. Mas, é isso, né? Só bora lá, então. Vamos ficar girando aqui. E eu volto já com as vezes quando tiver terminado de girar os Muscle Token. Então, é isso. Só bora. Isso aqui é um pouco mais complicado, porque, no caso, vai demorar uma hora girando. Não é só meia hora, né? Porque aqui não funciona lá o Book Spin. Bom, tô de volta aqui depois de um bom tempo, basicamente. Já tô girando o Muscle Token aqui sem parar até agora. E, no total aqui, eu já girei quase 16 mil. Eu acho que já foi 16 mil aqui, quase, no caso, né? Tipo, eu tinha 800 antes e agora tá em 16.4k. Mas, curiosamente, dessa vez, eu não vou precisar do Piri. Consegui a Demon Back aqui antes do Piri, basicamente. Então, foi sorte, né? Foi sorte mesmo depois de ter girado 16 mil itens. Pois é. Bom, pelo menos não vou ter que esperar mais meia hora aqui, no caso, pra essa quantidade de click faltou. E agora, eu já tô com 18.2k de Ketokens, como vocês podem ver. Então, tá na hora, de novo, de voltar lá pra girar os Ketokens. Eu acho que, sinceramente, com essa quantidade de Ketokens, já dá pra fazer alguma coisinha aqui, no caso. Porque, tipo, daí eu posso ficar indo fazer os Ketokens, enquanto eu faço lá as Dungeons, no caso. E, com isso, daí eu vou pegando mais Ketokens ainda aqui. E, uma coisa curiosa, eu já tô com 10k de Zampacto Charge. Então, daqui a pouco, eu já vou upar mais um pouco lá as Zampactos. Então, só bora lá, vamos fazer aqui as coisas que girar as Ketokens, basicamente. E, boa sorte pra mim, né? Que pegue Hakai aqui e não precisa sofrer logo depois, no caso. Então, só bora lá, volto já com vocês quando tiver finalizado os Ketokens, aqui, no caso. Então, só bora. E, por fim, tô aqui de volta novamente. Ainda não terminei de gastar todos os Ketokens, mas já consegui uma coisinha aqui especial, basicamente. Que é, novamente, mais 100k de barras de ouro. Sério, eu já tô farmando tanto aqui, que pegar barra de ouro agora tá muito fácil. Talvez, depois, eu vou ter que gastar, realmente, as barras de ouro lá, nos coisas das frutas, né? Pra ver se, realmente, não vem a fruta da Fênix de jeito nenhum. Mas, por enquanto, bora já comprar aqui o slot do Guardião, mais uma vez. E, com isso, só vai faltar um slot aqui, no caso. Bora colocar essa princesa, será? Deixa eu ver. É, mas se a princesa, né? Ela tá com um gigante. Se não fosse a princesa, teria sido o do Trovão. Afinal, o Thor, ele daria muito mais Souls, no caso. Mas, isso aqui, não mudou muita coisa. Então, bora lá. Colocar aqui, Scarlet. E, aqui, agora, vamos voltar lá. Pra poder continuar girando, realmente, os Ketokens, basicamente. E, sim, eu ainda continuo fazendo as coisas das Dungeons aqui. Então, basicamente, vai aumentar ainda mais, no caso, os meus ganhos aqui. Mas, é isso, né? Só bora, então, fazer as coisas aqui, rapidamente. Deixa eu só aumentar o nível do Espírito. Tipo, 20kzinhos quase de item. Então, dá pra evoluir um pouquinho, né? Já foi aqui pro nível 18. Em breve, já vou tá liberando a Shikai aqui. E, quando eu liberar a Shikai, sério, eu acho que vai aumentar muito mesmo meus drops. Porque, tipo, a Shikai deve ser muito roubada mesmo. Então, já bora aqui pra Cidade do Dragão. E eu volto com vocês, realmente, agora. Quando eu tiver, terminar de girar esses 13k aqui. E um pouquinho mais, talvez, né? Já tô com 69k, como vocês podem ver aqui. Então, em breve, já vou tá pegando aqui a técnica de Ki. Mas, provavelmente, vai demorar um pouquinho. Afinal, vai começar uma extrema daqui a pouco. Vou fazer a extrema. Só vou dropar um pouquinho. E, daí, vou terminar de girar já a quantidade total. Então, só bora lá. Volto já com vocês quando eu tiver finalizado aqui, no caso. Porque eu tenho uma técnica que dá pra me recuperar aqui. Mais técnicas de Ki, no caso, pra continuar girando depois que acabar. Então, só bora. E eu já explico pra vocês qual é essa técnica. Ok, vamos lá. Tô de volta aqui, basicamente. Como vocês podem ver, já terminei de girar. Bora conferir, então, se eu conseguir pegar alguma coisa. E, não, de novo, eu não tive sorte, né? Basicamente, eu nunca tenho sorte aqui pra pegar a primordial, no caso. E eu já tô aqui com 84 mil giros de 100k. Então, agora tá na hora de usar aquela famosa técnica que eu falei anteriormente aqui, no caso. Que, literalmente, vai ser trocar tudo por chave misteriosa. Pois é. Ai, essa chave misteriosa me salva demais. Mas, então, é isso, né? Vamos lá. Vou trocar todos os itens pra chave misteriosa. Daí, eu vou lá girar, no caso, elas. E daí, vamos ver se eu consigo pegar aqui Ki-Teknix. Porque, geralmente, lá dropa bastante Ki-Teknix. Então, é uma boa. Então, só bora lá, rapidamente. Ok, vamos lá. Já troquei as chaves aqui. Então, já bora logo de uma vez lá pra abrir logo essa chave. Sério. Mil e oitenta chaves. Se não vier aqui a quantidade que eu necessito, vai ser meio estranho até, no caso. Porque, tipo, literal, eu tenho, tipo, 108 tentativas pra pegar aqui. Só, eu acho que três, cinco vezes por aí que eu preciso. É cinco vezes, basicamente. Então, é, não é tanta tentativa assim, no caso, né? Vamos lá, então. Vamos logo de uma vez aqui. Desejar sorte pro meu personagem aqui, por favor. Deixa eu até fazer uma coisinha. Cadê, cadê? Cadê, cadê? É, não, não. Tá, eu não tô achando. Tipo, eu de verdade não tô achando. Deixa eu ver. Ride skill, será? Não, não é ride skill. Não, ride avatar. Ok, ride avatar. Beleza, prontinho. Agora sim. Eu me dando sorte pra mim mesmo. Vamos lá, vamos lá. Confio, vamos lá. Sim, token leveling ball. Não, não. Cago de charge. Tipo, eu acho que ele tá meio triste, né? A situação, de verdade. Só tá vindo coisa inútil aqui. Tá, ok. Eu tô meio preocupado, sinceramente. Eu não tô querendo nem o Minato, né? Tanto faz. Vamos ver se eu pego aqui o que eu quero realmente no caso. Beleza. Por enquanto só coisa inútil. Talente token, não. Heroi token, psycho energy. Tipo, eu sei que pode vir com muita facilidade até os itens lá de key token. Então, não é estranho eu tentar girar aqui no caso. Mas, pelo que parece aqui, eu não tô com tanta sorte, talvez, né? Porque já deveria ter vindo alguma, pelo menos aqui, de key token. Mas, pelo que parece, não tá querendo vir de jeito nenhum. Tá vindo mais itens que eu já não tenho nenhum do que os itens que eu quero realmente. Por exemplo, os itens que eu tô pegando realmente... Ah, aqui, ó. Finalmente, veio 3k de key tokens. Finalmente, beleza. Então, já ajudou em alguma coisa, pelo menos. Beleza. Então, vamos ver se vem mais. Porque, tipo, se só vem 3k, aí não vai adiantar de nada, né? Um milhão de itens pra pegar 3 mil só. Aí é complicado. Ok. Espiritual. Brief. Não preciso de nada. Passive token. Sim token. Não, não. É. Pelo que parece aqui, não vai vir, né? Pois é, tipo, precisava de 5 vezes e veio 1 vez aqui, por enquanto. Bom, ainda tem mais tentativas, né? Tem 20 aqui ainda pra abrir. Então, vamos ver se vem em alguma delas. Passive, proteína, não, não. Star Ball, tá dando demais. Avatar Spin, tanto faz. Curse token. Food, não. Spinal Fluid. Isso aqui eu já tenho 50k. Tipo, eu nem gastei o Spinal Fluid. Ok. Passive token. Leveling Ball. Martial. Talente. Spinal. Demon DNA que também é inútil. Curse token. Não. E. Mas é. Tipo, meio que eu gastei tudo e não veio o que eu queria. Só veio 1 vez. Ah, tá bom, né? Pelo menos peguei 3k. Eu sei que 3k demora um pouquinho de pegar. Era só eu ir à hard ali e pegava. Acontece. Fazer o que? Acontece. Não deu, então. Beleza. Então, vou ter que ficar farmando outras coisas enquanto isso. Mas, aproveitando aqui, vamos já fazer alguns upgrades aqui de item que eu já tenho bastante, né? Tipo, literal, coisa que é de upgrade, realmente, eu já tenho muito mesmo. Deixa eu ver qual era a mesma coisa. Eu acho que deve estar pra cima, né? Ah, cadê, cadê, cadê? Onde está? 50k de bola de futebol, como vocês podem ver. Porque eu peguei algumas ali, né? Eu não tinha tudo isso. Token Heróico. E eu acho que é só isso mesmo. Eu não tenho mais muita coisa pra upar aqui, no caso. Então, já bora aqui começar a upar essas coisas realmente. Bom, primeiramente, eu vou começar com os Token Heróicos logo de uma vez. Então, vamos upar aqui, no caso. Bom, no vídeo passado, eu upei full de energia aqui, realmente, né? Tipo, eu upei muita energia aqui nos Token Heróicos. Então, vou colocar só nível 70 aqui nos dois de energia. E agora, bora upar o damage, realmente, né? Eu acho que o nível do Token Heróico só vai até os 75. Sinceramente, eu não lembro se é mais do que isso. Mas, se for 75, então, só vai faltar 5 níveis aqui, no caso de energia. Mas, bora upar aqui, então, o meu damage ao máximo possível, no caso. Porque depois eu vou querer fazer os coisas de rank S, assim como eu disse. E, ok, deu pra ficar uns 65 e 1 no 61 aqui, basicamente. Não vou upar almas, no caso, souls, por enquanto. Eu vou só upar quando eu tiver no nível máximo os outros. E é isso, beleza. Agora, bolinha de futebol. Vamos ver o que vai dar pra upar aqui, basicamente. Ok, vamos dar uma olhada, então. Bola de futebol tá bem equilibrada, né? No vídeo passado, assim como no anterior, naquele outro lá, eu peguei energia. Mas, tipo, nível 65, é, vamos colocar, né? Tipo, não custa nada, não custa nada. Só colocar full energia aqui, rapidamente. E agora só vai faltar o de damage aqui pra upar. Então, vamos upar e 1 em 1 aqui pra ver até que nível que vai, basicamente. Isso aqui foi meme completo. Na moral, faltou 1.500 pro último nível aqui de damage, basicamente. Então, quase coloquei full aqui as estéticas de futebol. Só mais 1.500 eu já consegui colocar no nível máximo. Então, basicamente, é só fazer um portal lá e eu já vou conseguir pegar no caso, né? Tipo, só uma dungeon. Mas, é isso, né? Então, consegui bastante melhoria aqui, com certeza, absoluta. Então, agora, vamos lá. Vamos girar logo de uma vez esses key tokens que eu tô aqui no momento. Daqui 2 minutos vai começar uma dungeon média, vou fazer ela. Daí, eu já consigo também mais key tokens pra continuar girando. E, basicamente, eu tenho 3K aqui. Então, só preciso de mais 12K, basicamente, pra poder pegar o peer. Então, só bora lá, vamos fazer isso aqui rapidamente e eu volto já com vocês. E aqui, finalizadas as técnicas de key, só 3Kzinho que eu tinha. Então, agora tá na hora de começar a fazer a dungeon média, realmente, pra ver se eu consigo formar os itens aqui no caso. Sinceramente, é meio complicado, porque key tokens não dropa em portal de jeito nenhum. Eu já tentei aqui no caso anteriormente, mas, realmente, não dropa. Tipo, só dropa em portal, realmente. Então, é isso, né? Vamos ver aqui se eu consigo dropar aqui na dungeon média, né? Tipo, de verdade mesmo. Se não der, eu acho que eu vou ter que ficar fazendo alguma coisa enquanto isso. Mas, não tem problema. Então, só bora lá, vamos fazer rapidamente aqui. E eu volto já com vocês com o resultado, né? Tipo, vamos ver quantos key tokens que eu vou conseguir pegar dessa vez. Eu tô com exatamente 0 key tokens. Então, vocês vão ver exatamente a quantidade de key tokens que eu consigo pegar em uma dungeon apenas aqui no caso. Lembrando, meu drop mínimo é 425. Então, tipo, realmente eu dropo bastante. Mas, ainda assim, dá pra melhorar, né? Mas, por enquanto, vamos com isso aqui mesmo. Então, só bora lá. Volto já com vocês e boa sorte pra mim. Ok, bora descobrir, então, quanto que eu consegui pegar aqui no total. Sinceramente, eu não faço ideia. E eu acho que eu vou querer nesse infernal ali, sinceramente. E conseguir um total de 1.3k. Pois é, tipo, 1.3k foi tudo que eu consegui dropar. Eu dropei um total de 3 vezes só ali, no caso. Por isso que é meio difícil pegar key tokens. Porque, pelo que parece, key tokens, tipo, só dropa o mínimo. Toda vez o mínimo. Então, é meio complicado, sinceramente. Mas, é isso, né? Vamos ver, então. Vou depois aqui na face. Depois na insana. E eu volto aqui com vocês, no caso. Espero de verdade que aqui drope, né? Se dropar aqui, eu acho que eu vou ficar formando aqui. Eu nem lembro onde que dropa key tokens. É só na dungeon, realmente. Ou não. Se fosse só na dungeon, vai demorar um pouquinho ainda mais. Mas, de boas, fazer o quê? Vou precisar fazer mesmo dungeon. Então, não tem problema nenhum. Então, só bora lá. Vamos fazer algumas infernal aqui. Algumas waves da infernal. E eu volto com vocês daqui a pouco. Quando eu tiver mais key tokens, basicamente. Não sei quanto que eu vou ter de key tokens aqui quando eu voltar. Mas, só bora. Ok, vamos lá. Tô aqui de volta, basicamente, depois de um tempinho. Já formei algumas vezes aqui. E vamos ver quanto de key tokens eu tenho aqui pra girar lá, no caso, no momento. Bom, tô com 7k. De verdade, tive até que fazer uma insana ali. Mas, mesmo assim, ainda não consegui a quantidade necessária que supire, basicamente. Mas, tá quase a metade, né? Tipo, 7k já é metade aqui dos 14k que tá precisando. Então, não é tanto problema assim, no caso. Deixa eu só conferir uma coisa. É que eu nem tava olhando aqui se eu ganhei alguma aura. Eu acho que não, sinceramente. Pegar a aura mítica aqui é muito difícil mesmo. Mas, bora ver, né? Realmente não veio nada, como vocês podem ver. Então, já bora lá, logo de uma vez aqui pra poder girar esse 7k. E, depois daí, quando tiver terminado aqui o tempo, no caso, de espera. Daí, eu vou lá na hard também. Vou fazer todas as hard, média e fácil. Pra poder pegar o máximo de key tokens possível aqui, no caso. Porque, senão, vai ser muito demorado mesmo. Então, só bora lá. Volto já com 6 quando tiver gastado todos os 7k. E, depois, se tiver indo na hard, talvez. Não sei. Eu vou ver isso aqui. Então, é isso. Só bora. Ok. Tô de volta aqui novamente. Como vocês podem ver, vamos ver agora se eu peguei alguma coisa. Beleza. Novamente, não peguei nada. E, bom. Falta, literalmente, 1.4k agora pra poder finalizar aqui, no caso. Sim, eu já fiz a hard aqui. E, agora, eu vou começar aqui a média que vai começar, literalmente, em alguns segundos. Pois é, começou aqui. E, basicamente, agora, eu vou torcer pra ganhar, tipo, 1.4k. Porque, se eu não ganhar 1.4k, aí, sério, vai ser muito meme. Porque, de verdade, geralmente, dá 1.4k. Tipo, eu dropo, no mínimo, uns 3 por vez. Então, já é 1.3k garantido. Então, tem que dropar aqui, literalmente, 4 vezes. Apenas 4 vezes já vai ser o suficiente pra eu poder pegar, finalmente, esse primordial de Ki aqui, no caso. Então, só bora lá logo na vez. Vamos fazer isso aqui. E eu volto com vocês com o resultado aqui, no caso. Então, boa sorte pra mim. Só bora. E volto já com vocês. E, por fim, vamos com o resultado, então. Quanto será que eu dropei aqui de Ki Tokens? E foi um total de 2k. Tá, perfeito. Literalmente, mais do que eu precisava aqui pro Pirish. Então, agora, vamos lá. Vamos, finalmente, girar isso aqui. Pra, finalmente, pegar aqui o Ki Primordial do Hakai. Vamos ter um Hakai. Na moral, vai demorar. Tipo, demorou muito mesmo pra me pegar esse aqui. Essa quantidade de Ki Tokens, afinal, tipo, literal. Tem que ficar formando várias e várias e várias vezes lá os coisas. Então, é legal ter aqui, finalmente, o Hakai, basicamente. E, pra vocês terem uma noção, o quanto demorou? Bom, cada vez que eu ia lá na dungeon, eu dropeava cerca de 2k de item. Então, é só fazer uma multiplicação e ver quantas vezes eu precisei. E, anteriormente, eu não tava indo na hard nem na insana. Então, tipo, tava indo a cada meia hora, 3 vezes apenas. Pois é, né? Realmente demorou bastante. Então, vamos lá, logo de uma vez. Eu já tô aqui com a Hakai. Finalmente, 10x de multiplicador. Deixa eu até ver se eu peguei certinho. Eu acho que não. Vamos ver. Ah, girou 300 a mais. Eu tava falando aqui com vocês. Acabou girando a mais. Mas, aqui, finalmente, estou com a Hakai, que dá 10x de damage novamente. Então, tipo, mais uma coisa que dá 10x de damage aqui, no caso, né? Muito bom, com certeza. 2x de 10x de damage, no caso, no vídeo de hoje, basicamente. Mas, deixa eu ver uma coisinha só. Deixa eu ver quantos upgrades eu posso fazer aqui. Tipo, eu acho que eu já posso, no caso, chegar ali no mapa 20 e já finalizar o upgrade das bolas de futebol, né? Faltava só 1.500 e meio que eu dropei alguns aqui, no caso, enquanto eu tava indo. Então, é isso, beleza. Já tô aqui com mais de 13k. Realmente, tava bem tranquilo de formar isso aqui. E é isso, beleza. Deixa eu ver aqui. Low Flames não vai usar pra nada. Eu acho que não tem mais nada que eu posso fazer, né? Barra de ouro. Daqui a pouco eu já posso fazer lá o upgrade final. Tipo, eu já posso comprar o último coisa lá. Daí, depois, eu vou só começar a gastar essas barras de ouro tudo pra pegar frutas, realmente, né? Mas, é isso. Beleza. Tá, deixa eu ver aqui. Será que tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui? Eu acho que não, sinceramente. Tipo, a maioria das coisas aqui eu já consegui upar, realmente, no caso. A única coisa que tá faltando upar é só os coisas lá que eu mostrei pra você anteriormente. Tipo, no mapa 28. Aqui, é, no mapa 28. Então, eu vou pro 29 só pra ser mais rápido, no caso. E vamos ver aqui se eu ganhei algum item aqui. Provavelmente eu ganhei, né? 6kzinha. Deixa eu ver uma coisa. 6k. Ah, bom. Dá pra colocar um pouquinho de damage, basicamente, né? Então, eu vou colocar damage aqui. Perfeito? Os dois aqui de damage nível maior. E agora tá na hora de testar aquele coisa lá, realmente. Tipo, o quão longe eu consigo ir no portal de Rank S. Sinceramente, eu não sei. Então, bora descobrir logo de uma vez. Eu vou fazer duas vezes aqui, no caso, pra testar. Tipo, uma vez agora e depois de eu farmar energia. Eu sei que meu multiplicador de energia não tá tão alto assim comparado com o anteriormente. Mas, tipo, no mínimo o dobro da minha energia atual eu vou ter quando deixar farmando. Isso é garantido com certeza absoluta. E, é claro, tem uns buffzinhos lá pra ter colocado personagens a mais e tudo mais. Então, é isso, né? Vamos lá, então. Vou fazer o portal de Rank S aqui. Só, deixa antes eu fazer aqui, no caso, o coisa da Dungeon Fácil. Que vai começando aqui, literalmente, um... Tipo, 30 segundos. Então, é isso, né? Eu vou fazer aqui a Dungeon Fácil. Daí eu já volto com vocês, no caso, pra poder finalmente fazer esse portal de Rank S. E ver até onde que eu consigo chegar atualmente. Afinal, meu damage aumentou em muito mesmo. E não aumentou só quatro vezes. Afinal, eu peguei a Demon Back também. Que, tipo, me fez aumentar muito mais do que quatro vezes aqui, no caso. Eu acho que, talvez, minha força esteja umas dez vezes mais forte. Sinceramente mesmo. Eu não sei exatamente quanto que é. Mas, vamos descobrir quando eu fizer o portal de Rank S. Provavelmente, então, eu vou chegar perto das 65. Já que, a cada vez, duplica a força, né? Então, não sei. Vamos descobrir, então, quando eu tiver terminado aqui. Então, volto já com vocês quando eu tiver terminado. Então, é isso. Só bora. Ok, vamos lá. Terminei aqui a Dungeon Fácil. Então, já bora logo pro portal de Rank S. E descobrir, realmente, até onde que eu consigo chegar. Eu tenho 27 portais de Rank S. Então, basicamente, vai dar pra fazer uma boa festa aqui, no caso. E, depois, eu tenho que gastar essas barras de ouro, né? Ah, de verdade. Eu não quero perder esse portal de Rank S. Se não, eu ia agora mesmo fazer isso aqui. Porque, tipo, eu sei que eu vou perder barra de ouro do portal aqui. Mas, fazer o que, né? Acontece. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui até o máximo possível. E eu volto já com vocês, já com o resultado. Então, vamos ver até onde que eu consigo chegar. Lembrando, anteriormente, chegava na 59 e não passava dela. Então, só bora. Ok, tô de volta aqui na mesma 59. E, bom, como vocês podem ver, realmente, meu dano aumentou bastante, né? Eu sei que eu tô com Grimoro, mas, quando eu fiz, também tava com Grimoro. Até usou Ulti e tudo mais. E, literalmente, agora, eu consigo chegar até a 62 usando as coisas aqui, no caso de Damage, né? Tipo, no caso, sem usar Damage, né? Só com Drops, basicamente. Se eu não me engano, quando eu tava aqui, eu tava com Damage? Não lembro, eu acho que não. Eu não tava com Damage. Tipo, eu tava realmente com Drops também, no caso. Mas, basicamente, então, eu consegui chegar aqui até a 62, na mesma coisa aqui, na mesma energia que eu tava anteriormente, quando eu cheguei até a 59. Então, tipo, definitivamente, chegar até a 62 é uma conquista muito grande, com certeza absoluta. Anteriormente, eu não dava nenhum dano se não tivesse com Grimoro aqui. E agora, mesmo sem Grimoro, eu dou um dano absurdo mesmo na 62, e já tô conseguindo finalizar aqui a 62, no caso. Consegui finalizar até, como vocês podem ver. Então, definitivamente, melhorou bastante mesmo o meu dano. Ainda dá pra melhorar, com certeza, né? Tipo, consegui até um SX aqui. SXQ de sons, uma quantidade muito boa mesmo. Mas, é isso, né? Eu vou até upar aqui, prontinho. Último patch liberado aqui, basicamente. E bora colocar o Deus do Trovão, basicamente, aqui, né? Eu sei que eu vou aumentar isso aqui, vou melhorar. Vou colocar os personagens lá do novo mapa. Mas, infelizmente, eu acho que agora não vai ter como no momento atual. Afinal, eu precisaria, literalmente, pegar seis personagens aqui, lá, do novo mapa, basicamente, né? Tipo, seis do... Desse personagem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês qual é. Desse personagem aqui, seis personagens dele, pra poder fazer ali, basicamente. Mas, eu acho que, na real, tipo, não custa nada, né? Sinceramente, eu acho que eu vou fazer... Então, é isso, né? Tipo, acho que eu vou fazer logo seis personagens aqui. Afinal, no vídeo passado aqui, eu peguei a coisa de Lucky. Então, tipo, eu tô com 30 de Lucky. E 30 de Lucky, de verdade, não é tão difícil, assim, de pegar personagem Eterno, eu acho, aqui, no caso, né? Só preciso de seis. No outro vídeo lá, que eu perdi, basicamente, todo mundo tá sabendo que eu mandei uma coisa lá na comunidade do canal. Literalmente, eu consegui pegar 28 Eternos. Então, acho que pegar seis Eternos aqui não é tanto problema, assim, sinceramente. Então, só pra fazer esse extremo aqui. E daí, eu vou começar a girar um pouquinho pra poder encher aqueles personagens lá. E depois daí, eu vou começar a farmar energia um pouco pra depois poder fazer aqui, no caso, os portais de Rank S e ver até onde que eu consigo chegar depois, no caso. Sinceramente, não sei o quanto vai melhorar. Mas, só bora, né? Vamos logo de uma vez aqui, fazer isso aqui. E eu volto já com vocês. Espero, de verdade, conseguir dropar também a aura aqui nova, né? Porque, sinceramente, tá difícil essa aura. Não dropa de jeito nenhum. Fiquei fazendo aqui dungeon o tempo todo e nunca vem essa aura. Bom, terminei aqui a extrema. Infelizmente, eu não dropei nada. Nem portal do Rank S eu não dropei. Infelizmente, é fazer o que? Acontece. E é isso, né? Então, acho que agora, realmente, eu vou lá pro último mapa pra poder ver se eu consigo dropar, realmente, o personagem aqui, no caso, né? Tipo, não sei, sinceramente, se eu vou conseguir pegar. Mas, tipo, eu já tô aqui com, simplesmente, 30 de luck, assim como eu mostrei anteriormente. Então, não é impossível aqui, basicamente. Então, bora lá. Deixa eu já colocar até minha equipe de prodígios aqui, no caso, né? Tipo, que... Bom... Ok. Não tava equipando. Até já é estranho, né? Tipo, é porque a maioria dos meus personagens tem equipado aqui, como vocês podem ver. Deixa eu até ver uma coisa. Se realmente passa. Ok. Passa de 31 de luck aqui. Então, não tem problema colocar a equipe de prodígio. E, basicamente, agora é só colocar o personagem de luck, né? Tipo, eu tenho alguns personagens de luck aqui. Então, vamos colocar... Porque, quanto mais luck, melhor aqui, nesse momento. E, é isso, né? Deu max aqui. Deu max. Então, não preciso mais personagem aqui, no caso. Beleza. Bom, com isso aqui, vamos ver com onde de luck que eu tô, então. Se mente aqui, 31.75. Mas, ainda tem mais luck que melhorar aqui, no caso. Então, já bora colocar, realmente, literalmente, o máximo de luck possível aqui, no momento atual que eu estou. Realmente. Tipo, literalmente, então, aqui, luck, como vocês podem ver. Eu achei que eu nunca ia usar isso aqui, porque, né? Eu não imaginei que eu ia pegar uns 3 slots tão rapidamente. Mas, eu peguei, né? Fazer o que acontece. E, agora, deixa eu ver uma coisa. Eu tô com 33.75. Calma aí. Deixa eu tirar esse tor e colocar esse burba branco. 33.75 foi pra 33.85. Ó, resolve até pra colocar no guardião, né? Realmente, aqui, quase nada de luck, mas deve ajudar em alguma coisa. Beleza, beleza. E, agora, a próxima coisa aqui é no mapa 32, basicamente. Então, vamos lá melhorar minha luck também com o navio pluton, né? O navio pluton também me dá mais um de luck. Sério, eu não sei se esses aqui me ajudarem em algo pra pegar os Eternos, mas... Tipo, se for pra ajudar, então só vai, né? 34.85 de luck. De verdade, ter mais do que isso é muito difícil. Só se eu tivesse colocado prodígio em todos os meus personagens aqui, no caso. Eu sei que eu já tô com 10 prodígios aqui equipados. Ou, 11, no caso, se for contar com aquele lá que tá equipado lá. Mais um monte de luck aqui. Mas o melhor seria se tivesse full prodígio, né? Daí tá faltando 0.5 de luck em alguns personagens aqui. Mas isso aqui eu vou ter em breve. Então, por enquanto, bora lá ajudar com isso aqui mesmo. E boa sorte pra mim que venha logo esses Eternos aqui, pra não demorar tanto tempo. Então, é isso. Só bora. Ok, tô de volta aqui depois de meia hora. E, basicamente, já consegui pegar todos os 6 aqui, como vocês podem ver. Eternos, no caso. Então, já bora transformar esses 6 aqui em 3 Eternos no nível máximo, basicamente. E, com isso daí, eu já vou estar com a quantidade máxima de energia possível aqui, realmente, dos multiplicadores de Eterno, realmente. Tipo, por exemplo, ainda vai faltar colocar esses Eternos aqui como Reinhard. Mas isso aí... Bom, isso aí vocês sabem que vai demorar um pouquinho, né? Afinal, colocar Reinhard aqui é muito demorado mesmo. Eu vou tentar colocar ainda nesse vídeo mais um Reinhard no mínimo aqui. Mas é isso, né? Então, vamos lá. Vamos já colocar esses aqui como a força máxima de 319 TX. Que é o mínimo, basicamente, que esse Eternos aqui deve ter. 319 TX. Mais do que isso, eu acho que é meio difícil. Porque, afinal, dependeria de bastante sorte pegando passiva. E, de verdade, eu não sei se eu tenho tanta sorte assim, não. Então, já bora logo de uma vez aqui. Coloca na versão Shine. E depois só fazer os Awakens ali no caso. Beleza? Mais um Shine, tranquilo, perfeitinho. E agora, bora pros Awakens. Nem preciso teleportar, porque já é aqui do lado no caso. E, tipo, só quase a força aqui do Shine já fica com 163. Já é uma força muito boa. Com certeza absoluta. E agora aqui, só fazer os Despertar. Eu tenho que tomar cuidado só pra mim não perder esses personagens de verdade. Porque, tipo, se eu apertar a deletar sem querer aqui, ia ser uma tristeza total. Mas eu acho que eu não vou cometer esse erro bubo aqui no caso, né? Beleza? Esse aqui, ok. Perfeito. E o último personagem Eterno, finalmente colocado aqui, como vocês podem ver. E prontinho, todos os Eternos colocados. E agora, só preciso colocar as passivas nesse que já tá com 245. Já é uma quantidade muito top mesmo, com certeza absoluta. Já deixa eu travar ele só por garantia, né? Tipo, quando eu vou colocar passiva aqui, não tem por que não deixar travado. Não dá problema, no caso, por estar travado. Então, é isso. Bora lá colocar esses passivas aqui. Logo de uma vez, esses personagens aqui do... Desse personagem que eu esqueci o nome. De verdade, eu não vou lembrar o nome dele no anime em si. Então, só bora lá. Volto já com vocês, com os personagens, tudo no máximo. Última vez. Então, só bora. E prontinho aqui, colocado todos os personagens. Então, bora ver aqui agora, quanto de energia que vai aumentar isso aqui. Porque, sinceramente, eu não faço ideia que, no caso, né? Porque eu só tô equipando lá os personagens que eram de acordo com a força base do Eterno. E não com a força no máximo do máximo aqui, no caso do Eterno. Então, já bora lá, logo de uma vez. Beleza, já tô aqui com tudo de energia, tranquilo. Bora colocar aqui de energia também. Já tô ganhando aqui 2.49 SPB. Não é uma quantidade muito boa, com certeza. E agora tá na hora de equipar esses aqui, no caso. Beleza, um aqui. Beleza, só mais dois agora. Mais um aqui. E, por fim, o último aqui. Perfeito. Equipado todos. Então, bora ver agora, quanto de energia. 2.78. Justo, justíssimo. Aumentou bastante, com certeza, absoluta, aqui no caso. É até estranho, porque, tipo, eles criaram pra ser 4, mas não dá pra comprar sem ser por Robux esse último, né? Fazer o quê? Não tem muito que eu possa fazer, sinceramente. Então, é isso, basicamente. Deixa eu até colocar aqui, coisinha de energia a mais. Agora eu tô ganhando aqui 4.18 SPB. Já é uma quantidade muito boa. Eu sei que tô com a Awakening aqui, no caso da Dragon, no caso. Mas, tipo, isso aqui eu vou me ignorar, no caso. Beleza. E aqui, agora, só tá faltando colocar as armas, basicamente. Deixa eu colocar as armas aqui. Ok. Colocado as armas. Já aumentou mais um pouquinho aqui. Já foi pra 278. Quando ativar a Kagune, vai ser melhor pra ver. Mas, é isso, né? E agora, aqui só tá faltando uma coisinha, basicamente, que é trocar aqui a arma ancestral pra arma ancestral de energia. Então, já bora trocar a arma ancestral aqui pra de energia. Mesmo que seja só prestígio 1, já é 2.1X. Então, já é muito bom, com certeza, absoluta. Então, bora ver que já foi pra semente 585. Sério, 585. Eu acho que essa quantidade já tá muito melhor aqui do que eu tava ganhando anteriormente, de verdade mesmo. Deixa eu até ver, dentro da área, quanto que eu tô ganhando agora. E, simplesmente, aqui dentro da área, já tô ganhando 4.6 SPB. Sinceramente, eu acho que eu tava ganhando, anteriormente, 3 SPB dentro da área, quando eu farmei esse 6 NOB. Então, tipo, definitivamente, minha energia subiu muito mesmo aqui, os multiplicadores. Eu sei que dava pra ser melhor, com certeza, absoluta. Afinal, nem tá com o Reinhardt aqui, no caso, né? Tipo, ainda falta muito Reinhardt. Na moral, eu só tenho um Reinhardt. E eu tenho, agora, 17 pra equipar. Então, tipo, falta 16 Reinhardt ainda pra fazer, né? Definitivamente, falta bastante coisa. Mas, isso aí, vai ter que esperar um pouquinho, porque, afinal, pegar Sword Saint e Sword Armor aqui, e Saint Armor, é bem demorado mesmo. E, literalmente, precisa de muitas, né? Vocês já viram isso aqui, no caso. E, deixa eu ver uma coisa. Tipo, quantos itens aqui eu posso upar? Eu só posso upar uma vez? Sério? Ok, né? Aí, faz sentido. Eu fiz todas as coisas lá, mas eu ainda não fiz o portais de Rank S, realmente, né? Tipo, por exemplo, eu ainda tenho que fazer todos os 29 portais de Rank S que eu tenho aqui, realmente. E, com isso, daí, eu vou poder upar bastante coisa aqui, de verdade mesmo. Mas, bom, antes de formar energia, de verdade, eu acho que eu vou fazer alguns portais de Rank S aqui, pra criar mais um Reinhardt, realmente, né? Porque, daí, minha energia vai aumentar ainda mais os modificadores. Tanto que eu já tô ganhando aqui, semente, 117 SPB de energia. E, sério, 117 é bastante coisa de verdade. Mas, dá pra melhorar. E, já que dá pra melhorar, então, vamos melhorar logo de uma vez aqui, sem precisar fazer outros Eternos, sem ser o Reinhardt, realmente, que eu já mostrei pra vocês a força máxima, né? Esse aqui já é quase a força máxima do Reinhardt. Tem como deixar ele mais forte ainda. Mas, pra isso, sinceramente, eu iria ter que fazer, literalmente, o dobro de Reinhardt. Porque, daí, eu teria que sacrificar Reinhardt dentro desse Reinhardt pra fazer o Awakening do Reinhardt. Na moral, eu não tô afim de fazer o Awakening do Reinhardt. Já é difícil fazer o Reinhardt. Imagina o Awakening dele, né? Então, é isso. Bora lá, então. Vamos fazer logo de uma vez. Vou colocar aqui full drops logo de uma vez, pra não ficar enrolando, realmente. E vamos fazer os portais de Rank S logo de uma vez. Então, bora começar a fazer esses portais de Rank S. Sinceramente, 29 aqui que eu tenho. No mínimo, é possível fazer aqui 2 Reinhardts. De verdade, eu não sei se é possível, realmente. Mas, eu tô chutando que dá pra fazer essa quantidade. Afinal, aqui, dropa bastante Sword Scent, no caso, né? E também, bastante Scent Armor. Eu só precisaria aqui de 300 Scent Armor. E, literal, 200 Scent Swords. Então, tecnicamente, eu tô pedindo pra eu dropar 10 por vez aqui de Scent Armor. E, no mínimo, 7 por vez aqui no Scent Sword. Não é impossível, mas também é muito difícil. Então, só bora lá. Vamos fazer aqui, rapidamente. E eu volto com vocês com o resultado aqui, realmente. Quando eu tiver terminado, basicamente, de armar tudo aqui, no caso. E uma coisa legal é que eu vou farmar bastante desses itens aqui do novo mapa. Então, vou poder upar muito mesmo quando eu tiver terminado. Então, só bora lá. Volto com vocês aqui um tempinho. Quando eu tiver, finalmente, terminado de farmar esses portais de Rank S. Depois, eu vou ter que farmar mais portais de Rank S, sem certeza absoluta. Mas, aqui, basicamente, 29 portais já é um bom início, com certeza absoluta. Então, só bora lá. Volto com vocês quando eu tiver finalizado aqui, no caso. Então, é isso. Só bora. E, por fim, tô aqui de volta, basicamente, depois de um tempinho. Fiz várias vezes já o portal de Rank S aqui. E já bora, logo de uma vez, fazer aqui, realmente, finalmente, mais um Reinhard. Como vocês podem ver, no total, eu gastei 10 portais. Sim, 10 portais. E eu ganhei mais portal aqui, no caso, enquanto eu tava fazendo ali a dungeon extrema que passou do caso. Então, é isso. Bora lá. Vamos gastar os itens aqui, realmente, né? Já vou poder craftar o Reinhard. E, além disso, tem mais coisas que eu posso fazer. Então, já bora logo, de uma vez, aqui, no caso. Bom, primeiramente, primeira coisa. Eu vou craftar o Reinhard, assim como eu disse anteriormente, né? Então, já bora pegar aqui um Forfiel. Ok. É, tem que desequipar, né? Tipo, tá equipado, faz sentido. É, ok. É, bom. Eu acho que vou deixar esse aqui equipado. E vou desequipar esse aqui pra fazer. Porque aquele lá tá com a passiva Giant. E, tipo, infelizmente, a passiva não fica no personagem quando desequipa. Então, é isso. Beleza. Beleza, prontinho aqui. Esse aqui vai se transformar no Zordicente. Perfeito. Ok. Primeiro já o craftado. E agora, bora pra próxima coisa, logo de uma vez. Eu sei que eu ainda vou fazer as melhorias nesse Reinhard. Mas, antes disso, deixa eu fazer umas coisinhas aqui, rapidamente. Que é, literalmente, fazer os upgrades aqui. Basicamente, como podem ver, eu já tô com 20 mil itens, basicamente, né? Então, já dá pra colocar aqui, pelo menos, um de damage no nível máximo. E vamos ver o da terra, realmente, quanto que vai custar, né? Porque eu não faço ideia do preço. E é aqui o de Souls, que custa 3 mil. Ok. Será que a cada nível sobe mil? É, faz sentido, né? Faz sentido. Cada nível subir mil, então. Beleza. Bom, então não tem mais como eu par aqui, resumir na mente, né? Mas, eu quero, de verdade, chegar na água, logo, pra aumentar esse porcentagem de drops. Mas, não tem muito o que eu posso fazer, sinceramente. Então, bora lá. Vamos logo, de uma vez, pra próxima coisa. Bom, próxima coisa aqui, é, literalmente, então. Deixa eu ver. Será que eu tenho item suficiente? Eu acho que não. Mas, bora dar uma conferida. Não, não, não. Cadê, cadê? Eu acho que... Ué, cadê os itens? Tipo, simplesmente sumiram. Eu não tô achando de verdade mesmo. Beleza, calma aí. É, ok. Cadê aqueles tokens? Tipo, é aqueles tokens do herói, basicamente. Eu sempre confundo onde eles estão. Aqui. Eu só tenho 9k, sério? Nossa, eu não farmei nada, então, basicamente. Ok. Então, não serve mais pra nada esses tokens do herói. Acho que eu vou até ignorar isso aqui. Bora só fazer a versão evoluída aqui do Reinhardt mesmo, que eu ganho muito mais. Com certeza absoluta, né? E vamos ver também quanto de energia que vai aumentar aqui no caso. Atualmente, deixa eu ver. Atualmente, tô ganhando aqui 170 KB. Beleza, 170 KB sem coisa cagune. E aqui tá com o Reinhardt com a força como se fosse realmente desse Eterno aqui na versão anterior que tava. Então, realmente, não vai ter uma diferença tão grande. Então, bora colocar aqui 170 KB com aqui a quantidade de... Do coisa que eu tô com drops mesmo. Então, eu não vou trocar nada e bora criar logo de uma vez esse Reinhardt aqui na versão evoluída totalmente. E depois eu vou ter que colocar passiva prodígio novamente. Afinal, um Reinhardt tem que ser um prodígio. Se é... Tipo, sempre, sempre, sempre. Afinal, Reinhardt é definitivamente o maior dos prodígios realmente. Então, faz sentido ele virar um prodígio aqui também. Então, só bora lá rapidamente fazer o Reinhardt aqui no caso. E aqui também a versão Radiante do Reinhardt feita perfeitinho. E agora, só fazer aqui, no caso, o Coisa da Passiva. Mas, tipo, literalmente, já tá dando 1.31, como vocês podem ver, né? Faz sentido. É, literalmente, a metade da Passiva Eterna. Faz total sentido, realmente. E eu gostaria de verdade de mostrar pra vocês quanto de energia que eu tô ganhando aqui com ele na versão normal. Mas, sinceramente, eu acho que eu já vou pegar a versão com Passiva mesmo. Porque, tipo, até voltar aqui, Senkagune, eu sei que vai ser rápido, mas é isso, né? Vamos logo de uma vez. Vou colocar só a Passiva Prodígio aqui e eu volto já com 6. Tipo, vai demorar um pouco. Afinal, o Prodígio demora pegar 5.000 pro Pyre. Então, é isso. Vejo vocês aqui há um tempinho, quando eu tiver terminado de girar esse Pyre aqui. E só bora. Vamos pegar logo esse Prodígio aqui, nesse Reinhardt. Ok, vamos lá, então. Vamos ver agora quanto de energia que eu vou ganhar com esse Reinhardt já preparado aqui, no caso. Então, só bora dar uma equipe best aqui. Beleza. Reinhardt equipado com os dois aqui. E, basicamente, foi de 170 pra 221. Realmente aumentou bastante aqui o meu modificador de energia, no caso. Com certeza, então, foi uma melhora muito boa esse Reinhardt aqui, no caso. E, bom, infelizmente, eu gostaria, de verdade mesmo, de poder fazer aqui, no caso, farmando energia. E depois, fazendo aqui, no caso, o portal pra mostrar pra vocês. Mas, infelizmente, esse vídeo vai ficando por aqui. Porque, senão, ele não vai ser postado hoje, basicamente. Eu teria que deixar pra amanhã. Justamente devido àquele problema lá que eu tive com aquele primeiro vídeo que não foi postado. Os outros vídeos eu tive que adiantar aqui. E, por isso, eu fiquei sem tempo aqui pra fazer mais vídeos, infelizmente. Vai fazer o que? Acontece. No próximo vídeo aqui, eu já vou estar com a energia, basicamente, que eu falei aqui anteriormente. Então, tipo, no próximo vídeo, daí, eu já mostro aqui pra vocês quanto de força que eu vou estar pra poder derrotar lá os portais. E vamos ver até onde que eu vou chegar aqui, no caso. Mas, bom, é basicamente isso pra esse vídeo. Espero de verdade ser um gostoso do vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. E eu vejo vocês aqui amanhã no próximo vídeo. Com o canal, salão. E fui, pessoal. Até amanhã.